Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos continuar com os nossos desenhos geométricos, com os nossos desenhos geométricos elementares, para mais tarde a gente fazer construções mais bacanas. Então, um problema bem simples e que pode ajudar bastante a gente na hora de resolver outros, ou de fazer construções mais elaboradas, é esse daqui. Dividir um segmento AB em três partes iguais. Claro, três partes iguais, porque se eu pedisse em duas partes iguais, você simplesmente iria pegar o ponto médio e resolver o seu problema, sem ter que encontrar uma solução mais trabalhosa para isso. Então, a nossa solução vai ser um pouco mais trabalhosa, mas ela pode ser generalizada para dividir em quantas partes eu estiver interessado. E o procedimento é bastante simples, eu vou simplesmente pegar agora, vou usar uma régua, vou usar uma régua e vou desenhar um segmento formando um ângulo qualquer aqui com o segmento AB. Então, está aqui, tomei aqui uma semirreta, partindo de A aqui, desenhei formando um ângulo qualquer. Agora, eu vou tomar aqui um compasso, está aqui o meu compasso, e vou abrir esse compasso em uma abertura qualquer, qualquer abertura. Não tomar muito grande, porque senão você vai precisar de uma semirreta muito comprida ali. Então, escolhi aqui uma abertura, e agora eu vou fazer o seguinte, eu quero dividir esse segmento, o segmento AB, em três partes iguais, então eu vou construir três segmentos congruentes sobre essa semirreta que eu construí, a primeira semirreta que eu construí, que vai ser essa, um segmento, esse tamanho, mesmo tamanho, agora com a ponta seca no próximo ponto de interseção aqui, e repito mais uma vez, com a ponta seca no próximo ponto de interseção, e agora eu construí aqui três segmentos que têm o mesmo tamanho, porque eles foram construídos a partir do meu compasso. Não vou precisar mais dessa abertura. E agora, vou aproveitar aqui e traçar a paralela, é uma das construções que a gente já conhece muito bem. Bom, eu vou ligar o último ponto que eu obtive aqui, vou chamar aqui de P1, P2, P3. Vou ligar o último ponto que eu construí aqui, até o ponto final ali, que é o ponto B. Não tiro o meu esquadro daqui. Vou usar o apoio de uma régua. E agora, eu vou deslizar isso daqui, passar uma paralela ao primeiro segmento. que vai cortar o segmento aqui, e continuo com o esquadro na mesma direção. Com isso, sobre o segmento AB, eu obtive ali os pontos P e Q. E o que eu estou afirmando aqui, AP é igual a AQ, desculpa, é igual a PQ, que é igual a QB. E isso é verdade, porque, se você olhar bem, o que eu obtive aqui foi um feixe de retas paralelas, porque todas essas linhas são paralelas, eu posso ainda pensar uma terceira paralela, uma quarta paralela aqui, não precisa de estar aqui, mas poderia pensar, eu teria um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. E o que isso me lembra? Isso me lembra do Teorema de Tales, que é uma aula que a gente já viu, que você pode pegar o link aí no próprio site aqui do YouTube e assistir essa aula para poder justificar numa boa isso. Então, pelo Teorema de Tales, o que eu sei é o seguinte, esse tamanho sobre esse tamanho é igual a esse tamanho sobre esse tamanho. Vou chamar aqui de P' e aqui de Q'. É A P' sobre P' é igual a P' sobre P' só que na minha construção A' é igual a P' que foi aquela abertura que eu tomei no compasso. E, portanto, como esse é igual a esse, como A' P' é igual a P' é igual a P' P' que é isso daqui é 1. Eu tenho AP sobre PQ é igual a 1. Se eu repetir a mesma argumentação, eu vou mostrar que PQ é igual a QB, usando aqui de novo o Teorema de Tales. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Tá certo? E, portanto, os três têm o mesmo tamanho que era exatamente o que eu queria. Bom, vamos aproveitar, então, essa construção que a gente acabou de fazer para fazer uma um pouquinho mais elaborada que é também bastante interessante para exercícios futuros. Eu tenho um segmento AB e eu quero dividir esse segmento AB em partes proporcionais a 2 e 3. Como que eu vou fazer isso? Bom, a ideia é... Bom, eu já sei dividir um segmento em uma quantidade inteira qualquer de partes. A gente aprendeu para 3, mas eu poderia usar o mesmo procedimento e dividir isso em 4 partes, em 5 partes, 6 partes, quantas partes fossem interessantes. Nesse caso, o que vai ser interessante para mim é dividir esse segmento, tá? Eu vou começar como se eu fosse dividir esse segmento em 5 partes, porque são 2 da primeira e 3 da segunda parte que me interessa, tá? Então, o procedimento é aquele mesmo, eu vou aqui traçar um ângulo qualquer, a gente já viu isso, e eu vou proceder como se eu fosse dividir esse segmento em 5 partes iguais. Abro um tamanho qualquer do meu compasso, não muito grande, porque senão eu vou ter que fazer uma linha grande demais ali, e vou começar a tomar segmentos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, todos esses tamanhos aqui são iguais, vale a gente pensar no seguinte, que esse, se eu tomar como unidade a abertura que eu escolhi ali para o meu compasso, isso daqui vale 2, e esse daqui vale 3. Numa unidade qualquer que eu tenha escolhido, tá? Qualquer unidade, naquela unidade que foi a abertura do meu compasso, isso daqui mede 2, isso daqui mede 3. Tá? E agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou ligar o ponto final daqui ao ponto final do meu segmento, usando a minha régua, melhor, eu vou usar o meu esquadro, faço essa ligação, e aí agora, mantendo o esquadro aqui alinhado com o segmento que eu obtive, eu vou usar a régua para fazer o apoio e vou transladar até aqui. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar um ponto P desse segmento, que com os mesmos argumentos que eu usei para justificar a divisão em partes iguais, eu vou poder mostrar que AP sobre PB é igual a 2 sobre 3. E era exatamente isso que a gente queria, encontrar um ponto P de tal maneira que AP sobre PB é igual a 2 sobre 3. É claro que eu poderia pegar esse ponto aqui, eu dividi um segmento pequeno, que é o AP, e um segmento grande, que é o PB. Tem um outro aqui com o AP sendo grande, ou seja, proporcional a 3, e o PB sendo pequeno, ou seja, proporcional a 2. Mas, como é meio comum a gente, ao invés de escrever desse jeito, dizer, dividir o segmento AP, no caso, em segmentos aditivos, na razão 2 para 3, aí a gente sempre vai ter primeiro o PA, depois o PB. É o comum, não é como tem que ser, mas é como na maior parte das vezes a gente usa. Tá certo? Bom, então é isso aí, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.